O que aconteceu nessa madrugada na esboa viagem? Eu vou dar uma resposta até porque os fãs do esporte têm que saber o que aconteceu. Fui para um jantar com a minha família, com a minha esposa e meus filhos. Estavam junto comigo no carro e assisti um show de zenezinho, show humorista. E tomei um copo de vinho com a minha esposa e assumo aqui o meu erro, vou pagar por ele. E eu quero que sirva de exemplo para os outros também, para que não venha cometer esse mesmo erro. Então, estou aqui dando minhas caras, dando minha aversão e pronto para assumir essa responsabilidade e pagar por esse erro aí. Para logo, Marcos, vamos ficar buraco. Marcelinho, eu queria que você falasse da abordagem, como foi? Pediram logo para fazer o bafômetro, não pediram? Como foi? É um procedimento de rotina deles, e eu entendo, sei que estão fazendo o seu trabalho correto. Pediram para parar, me pediram os documentos, eu dei a minha carteira de motorista, documentos do carro. E pediram para mim fazer os anos de bafômetro, mas eu recusei porque a lei me permite não fazer, mas eu quero deixar meio claro que cometi um erro e estou pronto para pagar e que sirva de exemplo para os outros. Ô gente, acabou a pílula.